Tem um amor puro e verdadeiro É playboy, é bom companheiro Brotinho e chuto, um amor Mas não me liga, que horror Um sapatinho eu vou Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Ele usa lambresse e é tão veloz Se passa na corrida, perco a voz E fico desejando, oh meu Deus Que ele caia bem nos braços meus Um sapatinho eu vou Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Quando ele dança rock é uma sensação Faz rápido dançar o meu coração Seu beijo deve ter a delícia do amor E ele não me beija, que horror Um sapatinho eu vou Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Tá devagarinho e o broto conquistar Um dia resolvi Um dia resolvi e ao broto fui falar O que ele me disse, deu vontade de chorar Assim os cor de rosa ficam bem só na cabeça Se quiser me conquistar, você cresça e apareça Um sapatinho eu vou Com Lascou de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Andar devagarinho e o broto conquistar Tá devagarinho e o broto conquistar